A gente está chegando aqui para o desfile, é a Yara Santos, ela é passista da Império da Uva. Yara, qual é a expectativa para esse desfile aí, com esse enredo Andar com Fé Eu Vou? A expectativa é muito grande, a escola se preparou bastante, a gente ensaiou bastante, então é uma expectativa muito grande que a gente consiga ganhar. E a tua fantasia, como é que vai ser? É uma surpresa até para mim, porque a gente ainda não viu, a gente vai saber agora. Vai se preparar agora então? Isso. Boa preparação para você então, volto com vocês no estúdio.